Vem o ABC, lançamento para a direita, dominou o Mattson, bonito, caiu o Mattson, ficou pedindo o pênalti. Eu tive a impressão de que o Luciano Castanjo chegou atropelando o Mattson ali na área. Olha de novo o lance, Luiz Ademar. É, ele coloca um braço e aí tenta impedir a ultrapassagem, mas daí o que acontece? Aí ele também se joga, mergulha, parece que é uma piscina o Mattson. Felipe Nunes, levantou para a área, a bola passou por todo mundo e o toque para fora. Chegou um pouquinho atrasado, já caindo o Gabriel Xavier, de novo o lance. Olha como ele chega e a bola caiu para o pé esquerdo. Encara a marcação ali do Daniel a bola, insistente a Mora tomou dele e faz o lançamento. A condição do João Paulo é boa, pintou o primeiro e ele perdeu. Inacreditável o gol que perde João Paulo. A condição normal, o Amora fez um lançamento, uma assistência perfeita, finalização com defeito, bola para fora. Tiro de meta para a Lusa. Pegou mal na bola, né? Pegou mal. Bola com o ABC, Daniel a Mora faz o passe errado, vem a portuguesa, vai embora, Gabriel Xavier, foi para a área, batida, pro gol e a defesa do Camilo. No rebote o Fábio Bahia atira. Vacilou agora o Daniel a Mora. Olha a chance que teve o Gabriel Xavier. Assistência perfeita, hein? Do Daniel a Mora. Jogou de bandido agora o Daniel a Mora. O Camilo teve que fazer a defesa com você. Pode ver aí. Ganhou bem, foi até a linha de fundo, fez o cruzamento. E o toque para fora. É só tiro de meta. O Madson foi o último a tocar na bola. Está aí o Madson. Se lamentando até agora. Chance da equipe do ABC fazer o gol. Olha o toque, olha como ele leva as mãos à cabeça. Até agora. Está se lamentando o Madson. Essa chance que teve.